Estes dias eu estou chegando no sítio, com um casal de pastores que vieram dos Estados Unidos, e quando eu estou chegando no sítio, minha mulher vem saindo, e ela sabia que eu estou voltando com o casal, pois eu tinha ido resolver umas coisas, e ela passa igual uma bala, eu parei, e ela freou lá na frente, e deu uma charré, eu já conheço, falei o troço não está bom, baixei o vidro, ela também, o sembrante dela já não era bom, o casal que estava comigo viu, e ela disse estou indo lá fora resolver umas coisas, eu falei então vá, baixei o vidro, fui entrando no sítio, falei para o casal que são meus amigos, aconteceu alguma coisa, amanhã não está legal, eu vou deixar vocês aqui, e vou lá ver o que foi, deixei eles lá, peguei o carro e fui para casa, cheguei em casa lá nervosa, eu falei o que foi? eu olhei para ela e disse, querida, eu acho sensacional a maneira com que você anda lidando com os problemas, agora, olha, que se isso acontecesse alguns anos atrás, você perderia a compostura, e teria armado um barraco, mas você é uma mulher que anda evoluindo a cada dia, de uma forma sensacional, eu louvo a Deus por sua vida, pela sua capacidade de equacionar suas emoções, de administrar suas crises, e eu já vou falando, porque a minha mulher é meu laboratório, eu já fui falando e olhando para ela, e ela foi assim, eu falei, olha, eu, na sua situação, eu teria me estourado, não Cláudio, por que você não acha que eu tenho razão? claro que você tem, todas as razões do mundo, e por isso eu quero te agradecer, o pessoal está lá no sítio, achou até, que você estava chateada com eles, nossas visitas, aí ela me disse, vamos lá né Cláudio, o pessoal está esperando a gente lá né? falei, claro querida, e louvado seja Deus para a sua vida, a minha vontade era o quê? eu sou a peste, nós estamos recebendo visita, você quer queimar meu filme, eu sou pastor de família, e você me faz isso? e outra coisa, ninguém é obrigado a saber como é que foi seu dia, está chegando em casa, está ruim, chama a mulher e fala, querida, fala uma coisa para tu, ó, eu estou ouvindo os problemas aí da rua, eu não tenho nada a ver com você não, mas não se mete comigo não, que pode virar tudo quanto a você, entendeu? eu vou comer um negócio, vou tomar um banho, para para esses filhos seus, para não mexer comigo, e às vezes é você, chega em casa, sua mulher olha e diz, olha, olha, eu vejo lá em casa, às vezes eu chego todo animado, e minha mulher fala, Cláudio, hoje eu não quero piadinha, eu não quero brincadeira, você está legal? eu estou sangrando, eu não estou bem, ok? fala para esses meninos que você fez em mim, para não se meter comigo, porque se não falar, ela não casou com Chico Xavier, eu não casei com a mãe de nada, é uma verdade, você não sabe como foi o dia do outro, como o outro está emocional? então diga você não sabe como foi o dia do outro, como o outro está emocional? Tchau, tchau.